E aí, pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um método para conseguir colocar super velocidade na MK2? Bora lá então, pessoal! Esse método foi melhorado e agora é muito mais fácil você conseguir a super velocidade na MK2. Para isso, basta você pegar um pouco de velocidade na MK2 e aí nós vamos apertar o X para ativar o Turbo. Assim que a barrinha do Turbo, que é aquela barrinha amarela no canto inferior esquerdo da tela, estiver quase acabando, você aperta X e segura e fica movimentando o analógico esquerdo para cima, para baixo, para cima, para baixo, sempre segurando o X. Só isso! Olha que demais, pessoal! Então, eu vou dar um corte aqui no vídeo, vou mostrar para vocês, vou pegar a minha MK2 e vou começar a ganhar uma altitude e também um pouco de velocidade nela. Vou subir um pouco. O movimento que você vai precisar fazer com a MK2 é analógico, esquerdo para cima, para baixo, para cima, para baixo, é esse movimento aqui. Pegou um pouco de velocidade na MK2, eu vou ativar o Turbo para ganhar um pouco de velocidade, fazendo o movimento. E quando a sua barrinha amarela estiver cheia de nitro, aí sim você vai apertar o X, logo que você apertar o X uma vez, você solta. E quando a barrinha estiver quase vazia, você aperta o X e segura. Basta segurar, não precisa fazer mais nada, vai só movimentando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, segurando o X. Simples assim, pessoal! Eu já consegui chegar na super velocidade, que é 180 milhas por hora, agora eu vou fazer mais uma vez. Estou em uma boa altitude, vou pegar um pouco de velocidade, vejam aí a velocidade aqui. Vou ampliar para vocês aí na tela, começo a movimentar. Apertou o Turbo, quando a barrinha estiver quase no final, quase vazia, você aperta o X e segura. Quando a barrinha for esvaziar, quase no final, você aperta o X e segura o X. Pronto! Já travou na super velocidade. Vou ampliar na tela para vocês verem. Olha que demais, pessoal! É só segurar o X, não precisa soltar mais o X. E detalhe, se em algum momento você quiser diminuir a velocidade, não tem problema nenhum, você vai soltar o X. Basta movimentar de novo a sua MK2, para cima e para baixo, com o analógico esquerdo, para cima e para baixo. Aperta o Turbo. Apertou o Turbo, antes da barrinha ficar zerada, que ela vai descarregando. Antes dela ficar zerada, você aperta o X e segura. Aí trava novamente. E pronto, pessoal! Glitch! Fácil! Fácil! Funcionando! Aproveitem! Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Bora fazer mais uma vez? Então, lembrando, começa a movimentar para cima e para baixo, o analógico esquerdo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Pegou um pouquinho de velocidade, vai ativar o Nitro, que é o Turbo, apertando o X. Aperta o X e segura. Quando a barrinha estiver quase acabando, aperta o X e segura. Já pegou a super velocidade. Já dá para ver aí no mini mapa. É só segurar o X. Vou fazer de novo. E vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.